o pessoal boa noite é uma pequena dica é para cabos cabos de drone cabos em geral muitas vezes a pessoa é fala que o drone está desconectando e tal e etc muitas vezes principalmente agora vai se tornando a umidade mais alta na época de chuvas o aconselhável é você se quer um limpa contato qualquer marca né limpa o contato qualquer marca eles pegam um pouquinho aqui um pouquinho de cá deixam secar tá tá pronto é uma revisão que de tempos em tempo é bom fazer às vezes muitos casos de desconexão possa ser sujeira né o zinabre por causa de umidade aqui minha gente já obrigado